Nós cantamos salmos, nós cantamos sinos, nós cantamos cânticos espirituais. Nós caminhamos um caminho de louvor e adoração que nós cantamos aquilo que muitas das vezes a nossa alma quer gritar, muitas das vezes nós não sabemos como expressar e nós encontramos na música frases que rimaram e de alguma forma expressaram aquilo que estava dentro do nosso coração de alguma forma foi alívio pra nós. Nós cantamos coisas que engrandecem o nome de Jesus, nós cantamos sobre quem Ele é, sobre o que Ele faz, sobre o que Ele fez e sobre o que Ele ainda vai fazer. Nós cantamos aquilo que muitas das vezes a nossa alma não quer cantar, o nosso corpo não quer cantar, mas o nosso espírito quer cantar, porque o nosso espírito e a noiva do Senhor dizem, agora sabendo de tudo isso, nós queremos que a noiva do nosso amado noivo está aprendendo dia após dia a cantar a canção do coração dele. É assim que nós queremos encerrar esse momento, nós queremos cantar a música que tem sido a canção, eu creio que de todos aqui que vai se tornar a sua canção também. A sua amada noiva e nós cantamos e a pressão sua volta. A sua amada noiva e nós cantamos e a pressão sua volta. A sua amada noiva e nós cantamos e a pressão sua volta. A canção do coração do coração do seu amado já se ouve o som de uma noiva que aprendeu a cantar. A canção do coração do coração do coração do coração do seu amado já se ouve o som de uma noiva que aprendeu a cantar. Vem amado meu, vem amado meu, vem amado meu. Estou te esperando Vem amar do meu, vem amar do meu Vem amar do meu, vem amar do meu Vem amar do meu, vem amar do meu Estou te esperando Vem amar do meu, vem amar do meu Vem amar do meu, vem amar do meu Vem amar do meu, vem amar do meu Estou te esperando Vem, amado meu, vem, amado meu Vem, amado meu, vem, amado meu Vem, amado meu, vem, amado meu Estou te esperando Eu já sei cantar A canção que atrai o amado noivo E até que ele volte eu vou cantar Eu já sei cantar A canção que atrai o amado noivo E até que ele volte eu vou cantar E assim a gente encerra esse momento Eu quero encerrar com o texto De Hebreus 13 Que diz uma realidade A respeito da razão da nossa adoração Hebreus 13 Diz assim Na verdade Não temos aqui cidade permanente Mas buscamos a que há de vir Portanto Por meio de Jesus Ofereçam a Deus Sempre Sacrifício de louvor Que é o fruto dos lábios Que confessam o seu nome A razão do nosso louvor A razão da nossa adoração A razão dos nossos salmos Hínios e cânticos espirituais É por um motivo Nós não temos uma cidade permanente aqui Mas nós buscamos a que há de vir Nós estamos apressando a vinda do Senhor Com a nossa adoração Amém Glória a Deus